Sabe o que eu fico observando? Que me dá raiva. Essas mulheres safadas que é agredida por homem, é chifrada, fica com um unicórnio na rua fora, cheio de chifre na cabeça, mas mesmo assim tá com homem. Igual tem uma amiga minha que ela é agredida com o marido dela, não é feliz no casamento, fica com ela, acho que é porque ela já viraica costa. Fica achando ela me engana aqui na minha casa, pedindo conselho. Eu dou conselho pra ela, eu falo, minha filha, sai dessa vida. A mulher, ela tem que ser independente, a mulher tem que se amar, a mulher, ela tem que se autovalorizar. Os vizinhos tudo sabem da vida dela. O pior é que ela vem aqui em casa, eu dou conselho a ela, e ela fala, não, fulano, que eu não sei o quê. Pega os meus conselhos, depois fica lá, sarrando o nyomi lá, depois eu passo na porta da casa dela, tá fazendo churrasquinho, tá beijando, que eu não sei o quê. Fica só demonstrando que é feliz no casamento, mas não é. E fica arrumando o filho com o traço ainda, você acredita? Tá com a casa cheia de filho, um gremi, me engorrapo, um monte de filho. Não toma remédio, né? Tem esse dia pra trás, engravidou, né? Todo ano tem um filho diferente. Aí o meu mamãe falou assim, é que eu esqueci o remédio, que nada, minha safada, ela gosta de ficar sarrando naquele homem que fica deixando o olho dela todo roxo. Aí tem um homem que... Mãe, pera aí, só um pouquinho. Aí tem um homem que vende óculos, nossa, mãe, não deixa eu te falar. Vende óculos aqui na feira aqui. Nossa, coitado, vive levando calote, que ela compra óculos girando, vive levando roxo. E nunca mais também eu separo briga dela, não separo. Por quê? Quando eu fui separar, eu tomei uma coça. Ele me deu um soco na hora que eu fui separar a briga dela. Eu não separo, porque é safada. Eu virei pra ela e falei, você é safada. Você é safada. A mulher, quando ela é agredida por homem, ela tem que sair fora. A mulher pode ser independente. Falei, olha, vai largar, larga esse homem, larga esse traste, larga esse trem, larga esse fumo, porque o trem é fake dog. Porque, pelo menos, não se fosse bonito, se fosse um janequino da vida. A mulher, ela tem que se valorizar. Nem ser pandeiro de homem, não. Eu prefiro ficar só do que mal acompanhado. Eu fico sozinha. Todo mundo fala que você não arruma ninguém. Não, não arruma ninguém. Deixa eu sozinha, porque no dia que eu arrumar uma pessoa, que essa pessoa me ofender com palavras, me deixar abaixo do cachorro, meu filho, eu prefiro ficar sozinha. Eu tenho minhas filhas, na verdade, eu queria me assistir sozinha. Eu queria me assistir sozinha. Não é pediou pra nada, não. Agora fica aí. Na próxima vez que ela vem aqui em casa, chorar em casa, ficar falando que ela não é feliz, que só fica de aparência. Vive uma vida de aparência. E a vida... Os filhos ficam mais jogados, porque é um traço. Nenhum pai, nenhum bom pai não é. Porque as meninas só ficam andando como um traço, pedindo as coisas nas portas. Eu falo que você toma vergonha de sua cara, você vira mulher. Falo mesmo.